Bom, e a visita hoje é aqui na Miriam Plus Size, eu tô ao lado da Miriam e do Clóvis e a loja faz um ano esse mês a gente tá aqui comemorando e com marcas lindíssimas, exclusivas, Miriam, essa marca que é a Jess, né, que diz que você disse que você já é apaixonada por ela há 10 anos, você gosta tanto que você resolveu vender. Isso, realmente, como eu sempre usei, eu acho que ela é uma roupa perfeita, eu quis trazer pro público de São José do Rio Preto. E não tem aqui, né, é só aqui que a gente encontra essa marca, ela é fina, como é que você descreveria a mulher que usa Jess? Elegante. Elegante. Elegante, ela é exclusiva e só aqui que você vai encontrar a Jess. Quer dizer, os tecidos são todos tecidos leves, né, e você como conhece tecido, você gosta da coisa bem feitinha, ela é bem costurada, ela tem um acabamento bacana, né, ela cai bem, você vai num coquetel, você vai numa festa, você vai trabalhar, se você é uma médica, você coloca uma roupa dessa, você tá sempre bonita, né? Realmente, a Jess é pra um coquetel, pra uma festa, pro dia a dia, ela é uma roupa que você vai estar bem o dia todo, a noite toda, porque ela é perfeita. E Clóvis, você puxou pra tua mãe, você gosta de moda? Gosto. É porque, assim, a moda, ela retrata o espírito da pessoa. Você estando bem, você vai vestir bem. E não tem como se falar de você estar bem se você não falar de uma roupa boa, que não precisa ser uma marca das que estão na moda, mas é uma marca de qualidade, onde vai mostrar pro cliente que ela pode, mesmo sendo plus size, se vestir que nem as tops do mundo inteiro. Bom, e uma mulher entra aqui, ela não sai feia de jeito nenhum. Não, não sai feia de jeito nenhum. Seja qualquer estilo baixinho, um pouquinho mais cheinha, ela vai sair daqui, sendo a diva que ela é. Bom, agora nós vamos mostrar os modelos da Jess, né? Eu que vou usar, tá aqui, tá lindo. E daqui a pouco a gente vai mostrar que aqui também tem jeans, né? Tem jeans de todos os tamanhos, todos os jeitos, rasgado, colorido, de qualquer jeito, o jeito que você quiser. Então roda aí, Luiz, vamos mostrar esses looks, Jess. Você tem flare, tem slim, tem todo tipo de calça. Todo tipo de calça. Skinny. E principalmente porque aquela calça que você vai usar, ela não corre o risco de você abrir a costura, de apertar, ela vai modelar o teu corpo e até dar aquela afinadinha que todo mundo gosta, né? Não, mas o mais gostoso de tudo é você chegar aqui e o jeans entrar. Sim. Eu acho que isso que é o principal, assim, pra gente que tá acima do peso. É se sentir, é... se sentir incluída. Você chegar numa loja que você tem peças que você pode escolher. É, o conceito da Miriam Souza é bem esse. Porque todo mundo já passou por essa situação de chegar na loja, não tem o tamanho. Ah, não vai ficar bom. Aqui vai ficar bom. Aqui vai ficar bom, porque aqui a gente gosta de fazer as pessoas bem. O conceito vender roupa vem em segundo plano. O primeiro é você entrar na Miriam Souza e sair feliz, sair bem. Bom, o jeans não é só calça. Eu falei da calça, mas você tem shorts, você tem saia. Saias, vestidos, coletes. Toda... vamos colocar assim, dos 12 até os 60 anos, é só você vir escolher qual que você quer colocar. Bom, a sainha, ela tá liberada pra todas as idades hoje. Só que as meninas cheinhas têm muita dificuldade de achar roupa moderna. Dá até dó. Então aqui tem pra essa menina de 15, de 18, que já nasceu plus. Porque tem umas que já são plus desde neném, né? Que foi o meu caso. Eu nunca fui P na vida. É que quando a gente fala de plus, a gente não tá falando da menina que tem sobrepeso. A gente tá falando de quem tem um quadril maior. Que tem um busto diferenciado, que é um pouquinho mais alta, mais baixa. Isso é ser plus. Ser plus é ser brasileiro, é ter curva. Então, aqui na Miriam Souza a gente trabalha com as pessoas reais, as mulheres reais. A mulher brasileira, como o mundo inteiro gosta. Porque a gente não vai colocar roupa pra elas. Então vamos mostrar um pouquinho de jeans? Vamos, vamos. Miriam, uma outra dificuldade da mulher que tá um pouco acima do peso, ou muito acima do peso, é encontrar aquele vestido de festa que deixa ela linda. E aqui tem todas as cores, todas as numerações. Qual que é a numeração? O que você tem aqui? Tenho, tenho todas as numerações, do 44 ao 54. Tenho todos os tipos, com pedraria, liso, pro dia, pra uma festa mais simples, pra uma mais glamurosa, curtos. Tenho todos os gostos. Pra madrinha, pra formatura, já pode começar a vir olhar aqui, tá chegando a época, né? Já, já chegou novidades e vai chegar mais novidades. E aquela facilidade, tipo assim, um vestido de festa, ele é um pouquinho mais caro. A gente parcela? Parcela. Aí no cartão... Dá pra sonhar, né? Dá pra sonhar. A gente passa no cartão, divide, a gente faz o negocinho bem bom. E aquele ajuste, Miriam? Às vezes eu venho aqui, tá, ficou lindo o vestido, mas um pouquinho largo aqui esse ajuste, você também tem quem faz? A gente tem uma pessoa aqui pra gente indicar, que é confiança. Você sai com o vestido inteiro, né? Realmente, aqui você sai pronta pra ir pra sua festa. Bom, então a festa é aqui na Miriam Plus Size também. E a gente encerra essa visita super gostosa e super fashion, mostrando que aqui você sai com a lingerie e o sapato também, né, Clóvis? Com a lingerie e o sapato, até porque a mulher é completa. Ela entrando aqui, ela vai sair pronta pra brilhar em qualquer lugar. Quando a gente vai comprar um vestido, muitas vezes a gente precisa de uma lingerie nova. Eu não sei se isso acontece com você, Miriam, comigo acontece o tempo inteiro. A lingerie que eu tenho em casa não serve pro vestido. Então aqui você já sai com o look completo. Isso é uma delícia, né? Muito bom. Ah, é. Sempre a gente quer uma coisa nova, uma coisa moderna, alguma coisa diferente. Então a gente aqui, você encontra. Então vamos convidar o pessoal? Vamos. Venha pra Miriam Souza, na Avenida Badibacite, 31 e 36. Aqui você vai encontrar tudo que você precisa e que você merece. Clóvis, convidar o pessoal pra seguir na rede social, né? Siga nas redes sociais, tem Miriam Souza Plus Size no Facebook e no Instagram. Curte lá que isso vira desconto na loja. Vem conhecer a gente. Então vem pra cá. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma